Ô pessoal, boa noite. Eu tô aqui em Puan fazendo manutenção e ontem houve uma discussão num grupo sobre tomada de ar de Volkswagen e eu quis explicar uma tomada de ar correta para os motores traseiros, né? Olha aqui, ó. E eu aqui tenho um ultraleve aqui muito antigo e a pessoa fez o certinho. Esse aqui é um engenheiro da Avibras, Avibras, acho que eu não lembro direito o nome. Então, a hélice aqui, tá vendo? A hélice suga o ar daqui de dentro. Então, o ar entra pela ponta lá e a sucção acelera a saída dela por aqui. Olha que legal, ó. Tá? É o mesmo processo do radiador do carro. O radiador do carro, a hélice não acelera, não assopra nele. Ela suga. Por quê? O carro tá andando pra frente. Então, o ar tá entrando nele e a hélice tá acelerando a saída dele. Tá sugando. Olha lá. Uma de cada lado. Olha lá que legal, ó. Então, essa é uma tomada de ar muito legal pro Volkswagen, quem tem motor atrás, tá? Motor que empurra. Então, a própria hélice vai fazer a sucção. Quem quiser aproveitar a ideia, ó, e tá aí feito, tá? Tá aí. Valeu, gente. Uma boa noite.